Pessoal, voltando a falar sobre revisão de férias, o que mais entra em uma revisão de férias? Pessoal, não pode esquecer de verificar rolamento de roda, ok? Rolamento de roda. Ergue o carro, ok? E verifica como estão as rodas do veículo, os rolamentos de roda do veículo. Se tem ruído, ok? Beleza? Isso é muito importante em uma revisão do veículo. Esse item é especial, não pode deixar de fora, tá? Rolamento de rodas. Verificar os quatro rolamentos de roda, beleza? Pessoal, nós removemos, tiramos aqui a manga de eixo fora do polo. Esse aqui é um cubo, um cubo de roda, um cubo dianteiro, ok? E ele deu problema aqui, tá? No rolamento dianteiro do lado direito. Então, na revisão, é muito importante verificar os rolamentos de roda, tá? Esse aqui é o rolamento velho, original ainda do veículo, ok? E o cliente, o dono do carro, já providenciou uma peça aqui, tá? Da COFAP, ok? É o cubo e o rolamento. Cubo, esse é o cubo e o rolamento. Aqui é um anel de trava, tá, pessoal? Esse aqui, ó, é a trava interna dele aqui. Beleza? Ok? Tá vendo essas... tem umas travinhas aqui em todas essas circunferências aqui, ó? E a travinha, vou mostrar aqui pra vocês, ó, vai pegar aqui, ó, tá? Nessa canaleta aqui, ó, ok? Essa canaleta aqui, que vai travar, então, essa trava interna do rolamento. Beleza? Então, aqui é só um detalhe só da peça aqui pra mostrar pra vocês, tá? O rolamento, esse é o rolamento, esse aqui é o rolamento, tá? Junto com o cubo e aqui, tá minha unha aqui, a trava interna do rolamento dianteiro do Fox Polo. Beleza? Ficou essa dica. Revisão de férias, verifique os rolamentos de roda, porque pode dar um problemão na estrada aí, tá? Se tiver, até com risco de acidente aí, tá bom? Beleza? Muito importante isso. Opa, você não é inscrito no nosso canal, o que você tá esperando? Seja inscrito no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos na sua rede social, beleza? Não, e ative ali o sininho, que quando um vídeo novo sair, você já é notificado. Ok? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.